E aí, pessoal, beleza? Hoje, décimo quarto vídeo da parte de termodinâmica, vamos falar um pouco sobre Lei de Hess, que é uma consequência direta da primeira lei. Afinal, a primeira lei fala sobre conservação de energia, né? E é isso que vai ser o nosso interesse nesse ponto aqui, tá bom? Então, se liga aí. E outra coisa, logo dizendo, Lei de Hess é uma concentração pequena, mas o forte dele está na aplicação. Então, eu vou dar o conceito e partir para o exemplo, tá? Então, olha só. A entalpia, ela basicamente é uma função de estado. Então, com isso, ela independe do caminho da reação química, tá? E a sua variação sempre será a mesma, depende do ponto final e do ponto inicial. E é aí que entra a Lei de Hess. Então, o seguinte fato. Ora, se eu tiver uma reação que sai de A e chega em B, e para isso vai para os intermediários C, D, E, F, é um caminho. Mas se eu saio de A e vou para B e indo para os intermediários 1, 2 e 3, é outro caminho. Mas o importante é que a variação da entalpia final é sempre a mesma, tá certo? Então, olha aí. Se uma reação química for combinada numa sequência com a mesma reação escrita no sentido reverso, então não haverá efeito químico global. Dessa forma, ΔH é igual a zero para essa combinação. Segue-se imediatamente que ΔH para a reação reversa é igual, porém, de sinal oposto à reação direta. Deixa eu traduzir isso. Se eu escrevo a reação A mais B formando C, quer dizer que eu tenho uma certa energia, tipo 10 joules. Se eu faço o contrário, se eu digo que X se decompõe em A mais B, a energia vai ser menos 10 joules. Inverti a reação, inverto apenas o sinal. Com aquela parte de cima ali, eu estou dizendo o seguinte, vamos supor que eu tenho uma reação que tem vários intermediários. Então, eu posso dizer o seguinte, a primeira reação produziu CO2. Na segunda reação, ela consome o CO2 para poder produzir alguma outra coisa. Então, o CO2 é o intermediário, ele é produzido e é consumido. Logo, ele não interfere em nada na minha reação química. E eu posso ir cortando ele. Tá bom? Então, olha só. Dessa forma, por meio de reações que podem ser de entalpia conhecida, nós podemos encontrar a entalpia de uma reação de interesse. Normalmente, de entalpia conhecida, nós temos as reações de combustão. Então, é muito comum você ver a lei de Hess por meio dessas entalpias de combustão. E aqui vem as três máximas da lei de Hess. Primeiro é, você tem que encontrar a sua reação de interesse. Eu quero saber, por exemplo, uma reação de fermentação, uma decomposição, alguma coisa. Eu tenho que saber que reação é essa. E como é que eu vou encontrar essa reação? Olha, eu tenho as equações que eu conheço a energia. Eu posso modificar elas um pouco para poder chegar no que eu tenho interesse. Então, vamos ver aqui as três considerações e aí depois eu jogo um exemplo. Mas olha só. Se tivermos a reação, desculpa, se invertermos uma reação, invertemos também o sinal da energia. Tudo que acontece com a reação, acontece com a energia. Se multiplicarmos a equação, a reação, multiplicamos também o valor da energia. E se dividirmos a reação, dividimos também o valor da energia daquela reação. Então, olha só um exemplo aqui. Prefiro, como eu disse, a lei de Hess é prático. Bora lá. Vou explicar dentro do exemplo a lei de Hess para vocês. A fermentação que produz o álcool das bebidas alcoólicas é uma reação exotérmica representada pela equação. C6H12O6, seria a glicose, né? Se decompondo em 2C2H5OH, que é o etanol, mais 2CO2, que é o gás carbônico. E como eu disse, a reação é exotérmica, então libera energia. Considerando-se as equações que representam as combustões da glicose e do etanol. Olha só as reações. Glicose com 6 oxigênios vão formar 6CO2 mais 6 águas e vão liberar 2.840 quilojoules de energia. Por mol, claro, né? Se eu pego a equação do etanol, por exemplo, eu tenho ali o etanol mais 3 oxigênios, vão produzir 2CO2 mais 3 águas. E libera aí 1.350 quilojoules de energia, tá? Então, o questionamento, basicamente, é pra gente poder encontrar a energia liberada na fermentação da glicose. Pô, cara, você me deu duas reações de combustão e tá pedindo pra eu encontrar a energia de uma fermentação? É possível? Se você usar a primeira lei da termodinâmica, você sabe que a variação de energia da reação não depende do caminho, né? Então, a gente pode fazer isso sim. Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho que saber qual é a minha reação de interesse. E a reação de interesse é justamente a decomposição da glicose formando o etanol e CO2. Que é essa equação que eu coloquei pra vocês que eu já tinha lido antes, tá? E note que ela libera um pouquinho de energia, essa energia que eu quero encontrar. Beleza. Olha o que foi que eu fiz. Eu tô pensando na minha reação de interesse. Então, pra isso, eu vou trabalhar as equações que eu tenho. Se eu olho minha reação de interesse, eu vejo que a glicose tá como reagente. Então, eu tenho que deixar minha glicose como reagente. Eu tenho apenas uma glicose. Então, ela permanece. Quando eu olho lá a equação de combustão da glicose, eu vejo lá, ó. Glicose, C6H12O6, mais 6O2, formando 6CO2, mais 6 águas. A glicose, que é o que eu tenho interesse, já está como reagente e já está apenas uma. Então, eu coloquei ali um Nzinho do lado pra dizer que ela permanece normal. Eu só fiz repetir a equação, né? Quando eu olho pra minha outra equação, eu vejo que ela é a combustão do etanol. Aí, eu olho pra minha equação de interesse, ó. Na minha equação de interesse, o etanol tá como produto, tá do lado direito da minha reação, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aquela minha equação de combustão e eu vou inverter. Quando eu inverto, o meu etanol vai sair agora do meu lado direito da equação. Ele vai aparecer como produto. Então, quando eu invertir a minha equação de combustão do etanol, eu vou ter que 2CO2 mais 3 águas vão formar 1 etanol mais 2 oxigênios. Vamos invertir, beleza. Mas, note que na minha equação de interesse, eu tô trabalhando com 2 etanol. Na equação de combustão, só tem 1. Então, eu vou multiplicar essa equação por 2. Então, olha só o que eu fiz. Eu inverti e multipliquei por 2. Então, eu vou ter que 4CO2 mais 6 águas vão poder produzir 2 etanol mais 6 oxigênios. Se eu somo essas duas equações, olha só, somar as equações. Eu tenho 1 glicose mais 6 oxigênios formando 6CO2 mais 6 águas. Note que esses 6CO2 que foram produzidos nessa reação de combustão são consumidos para poder formar o etanol. Então, 4CO2 são consumidos. As 6 águas que foram produzidas na combustão da glicose são consumidos para poder produzir o etanol. Então, 6 águas produzindo 2 etanol mais 6 oxigênios. No caso, esses 6 oxigênios entram no começo e saíram no final. Não vai fazer diferença na minha equação. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? Olhem nesses cortes que eu fiz, por exemplo. Na primeira reação, eu cortei esses 6 oxigênios que estão sendo consumidos com os 6 oxigênios da equação de baixo que estão sendo liberados. Ou seja, na equação de cima, ele está do lado esquerdo, na equação de baixo, do lado direito. Na equação de cima, do lado direito, eu tenho 6CO2 que se cortam com 4CO2 que eu tenho na equação de baixo. Sobram 2, mas 4 foram consumidos. E, de forma semelhante, eu tenho 6 águas do lado direito na primeira equação e 6 águas no lado esquerdo da segunda equação. Ou seja, produzir 6 águas e 6 águas foram consumidas. Se eu somo essa equação, eu vou chegar onde? Uma glicose mais 2 etanol... Desculpa, uma glicose formando 2 etanol mais 2CO2. É exatamente a minha equação de interesse. Então, note que eu modifiquei as equações de combustão para achar a minha equação de interesse. É isso que a gente deve fazer para poder resolver a lei de Hess. Mas fica um detalhe. Tudo que eu fiz com as minhas equações, eu vou fazer também com as energias. Então, na primeira equação que eu deixei normal, eu só fiz repetir o valor de energia. A primeira permaneceu menos 2.840 kJ. Ponto final. Na segunda equação, o que foi que eu fiz? Olha lá o que eu coloquei no comecinho. Eu inverti e multipliquei por 2. Então, eu vou mudar o sinal. Era negativo, vai ficar positivo. E eu vou multiplicar por 2. Então, eu tenho que a minha equação original, a combustão do etanol, é igual a menos 1.350 kJ. Mas o dobro do inverso dessa equação vai me dar positivos 2.700 kJ. Se eu somei as minhas equações, eu vou somar também as energias. Então, menos 2.840 kJ, mais 2.700 kJ, vai dar igual a menos 140 kJ de energia. E até para poder corroborar com o que a gente já conversou antes, como o nosso ΔH é menor do que zero, então, a gente pode assumir que essa reação é exotérmica. Espero que por meio do exemplo tenha dado para entender um pouco melhor. Não quis pegar um exemplo A mais B porque é subestimar a inteligência de vocês. Peguei um exemplo prático. Beleza? Então, é isso aí. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botem aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.